Olha, baixo número de gestantes vacinadas contra a influenza, gente. Deixa eu tentar saber um pouquinho com a Flúvia Morim, superintendente, secretarista do Áudio Saúde. O que está acontecendo, né? Por que as gestantes não estão procurando? Flúvia, a gente já falou muito aqui de gestantes que não procuram vacina contra a Covid. Mas até influenza, elas estão com medo da vacina contra a influenza também, será? Bom dia pra você. Bom dia, Manuela. Essa é a nossa triste realidade hoje. É assim, como a gente já vem falando da importância da vacinação contra a Covid, nós estamos desde abril com a vacinação contra a influenza e nos preocupa muito essa cobertura. Hoje, acabei de puxar os dados aqui, mais atualizados, nós estamos com 15% de cobertura vacinal em gestantes. Deveríamos vacinar 69.537 gestantes e vacinamos só 10.618 até agora. Ou seja, nós temos aí mais de 50 mil gestantes que estão correndo o risco de contrair a influenza, que é uma doença que nesse grupo ela pode ser grave, tanto para a gestante quanto para o bebê, e que infelizmente essas gestantes não estão procurando o posto de vacinação. Ô Flúvia, só reforçando, né? Toda gestante, ela pode ser vacinada, né? Tanto contra a Covid, mas principalmente agora, que é o que a gente está falando, contra a influenza. Independentemente de quantas semanas de gestação, a orientação é para que elas realmente busquem, não tem uma contraindicação, a não ser que seja um caso específico, né? Médico, uma orientação médica específica. Exatamente. E é uma vacina que é, nossa, ela é conhecida, né? Não é uma vacina nova, é uma vacina que já há muitos anos a gente vem utilizando, ela está atualizada, é importante as gestantes saberem disso, porque como a gente usou a vacina do ano passado até fevereiro deste ano, às vezes essa gestante tomou, por exemplo, em janeiro e fevereiro, e acha que não precisa tomar novamente, mas ela precisa sim. Porque a vacina que foi utilizada até fevereiro é uma vacina do ano anterior. A vacina deste ano, ela está atualizada, com uma nova cepa do H3N2, então essa gestante precisa tomar essa vacina atualizada. Então é importante elas saberem disso também. Só para reforçar, né, Flúvia, a necessidade da vacina, porque a gente sabe que às vezes um sintoma na gestante, ele pode ser maior, mais forte, né? E aí por isso a importância de se cuidar, porque a influência também mata, né, Flúvia? Exatamente. E a gente viu isso quando apareceu o H1N1 em 2009, né? A gente viu aumentar a mortalidade materna devido ao vírus H1N1. Então é importante as gestantes entenderem que nelas pode ser uma doença grave e que a gente tem uma vacina segura e eficaz que pode protegê-la. Além das gestantes, Flúvia, como é que está a cobertura vacinal contra a influência, né, no público em geral e também crianças? Infelizmente todas baixas, inclusive no grupo de idosos que, historicamente, a gente sempre conseguiu primeiro, eu estou aqui com os dados atualizados, idosos, nós estamos com 39% de Covid-19. Olha isso. Provavelmente os idosos buscaram a vacina contra a Covid e acham que não precisam da influência, mas é diferente, né? Exatamente. E ela pode tomar, a pessoa pode tomar as duas ao mesmo tempo, não há contraindicação. Então ele pode tomar a influência num braço e o reforço da Covid no outro. Então não tem porquê não se vacinar. E o clima está modificado, nós temos temperaturas mais baixas, probabilidade maior de doenças respiratórias. É importante se vacinar. E nós estamos com muitos casos, vocês sabem dizer, Flores, no estado em geral, a gente tem muitos casos de influência já confirmados? É, a gente tem alguns casos sim. Hoje a gente faz um monitoramento viral, Manuela. Então desses vírus a gente está com um sensicial respiratório, que é muito comum em crianças menores de dois anos. A gente tem vírus e influência sim circulando, além da Covid, né, que a gente já, infelizmente, está aqui conosco há quase três anos. Então, para aquelas doenças que têm vacina, vacinem-se, protejam-se, não tem porquê correr isso. Ô, Flúvio, deixa eu só aproveitar a oportunidade de eu estar falando com você. Você falou da questão da Covid que está circulando. De fato, os casos de Covid aumentaram, né? A gente viu, eu acredito que do feriado da Páscoa, se eu não me engano, para cá, subiu um pouco. Então nós temos sim um aumento nos casos de Covid. Temos sim. Era algo que já esperar, né, a gente sabia que em períodos mais frios aumenta a doença respiratória e nós saltamos de 1.500 casos para cerca de 3.500 por semana. Meu Deus, é muita coisa. Obrigada, viu, Flúvia, pela participação, pelo alerta. Então fica aqui o reforço, gente. Procurem as vacinas contra a Covid, contra a influência. Atualize o cartão do seu filho porque a vacina salva a vida. Flúvia, obrigada, viu? Obrigada pela participação. Bom trabalho aí para vocês ao longo desse restinho de semana. O trabalho de quem é da área da saúde, ele nunca para, né? E agora parece que está cada vez mais intenso.